A minha casa que é casa de caboclo Não tem conforto como outras casas tem O que eu tenho realmente é muito bom Mas felizmente dá pra mim e mais alguém Prestas a Deus é uma casa abençoada Na minha mesa sempre tenho o que comer E porventura se alguém pedir pousada Que seja certo que eu os pedo com prazer Eu não invejo a quem tem casa mais bonita Nem menosprezo um ranchinho ver a chão O que importa é achar em casa rica Ou nunca zebre um bondoso coração E quem procura uma casa de caboclo Não é preciso que barroco deixe amar É o bastante da sinal que está chegando Já vem alguém e vai mandando a gente entrar Quem não conhece uma casa de caboclo Não faça pouco, vá lá em casa passear O cafezinho com bolinho não demora Conforme a hora também fica pra jantar Cozinha simples encostada ao pé da terra Se é amigo não repara onde eu moro Pra ver de perto o meu céu aqui na terra Reconhecer as criancinhas que eu adoro Pra ver de perto o meu céu aqui na terra Reconhecer as criancinhas que eu adoro Reconhecer as criancinhas que eu adoro Reconhecer as criancinhas que eu adoro Reconhecer as criancinhas que eu queijo